Olá galera, eu sou Carla Souza, vim testar uma receitinha que eu vi aqui na internet, pessoal Fazer bolo na minha múltipla, gente Se der certo ou não, eu vou mostrar aqui agora pra vocês Vem comigo! Tava eu aqui procurando receitinhas para fazer na múltipla, gente Encontrei a receita de bolo Então vou testar pra vocês, tá? A múltipla, gente, vem com esse cestinho aí pra fazer coisas a vapor, receita a vapor E ela é lisinha, gente, assim por dentro, justamente para não pregar os alimentos Então eu achei assim uma qualidade, ó, maravilhosa, né? Uma forma aí muito prática de fazer seus alimentos sem grudir Então, gente, eu vou usar essa massa pronta porque eu já tinha aqui, tá bom? Mas você pode estar usando qualquer tipo de massa, qualquer tipo de receita do seu bolo aí Quem manda é você, pode ser farinha de trigo, bolo de chocolate, bolo de coco Enfim, o que você quiser E como eu falei pra vocês, esse lado aí de dentro é lisinho e brilhoso, gente Pra não pregar nada, pra não grudar nenhum tipo de alimento A única diferença, gente, desse bolo para o bolo de forno, né? Do forno convencional É que não vai ficar aquela casquinha Aquela casquinha, sabe? Croque-croque que a gente gosta Aquela casquinha farelada Porque ali, gente, é margarina com a própria farinha de trigo, né? Que a gente unta ali a forma pra não queimar o nosso bolo Porém, aqui não vai ficar Porque justamente nós não vamos untar ela com margarina e nem farinha Então por isso que não vai ficar aquela casquinha Vocês vão ver aí no final do vídeo Que realmente o bolo não ficou com esse tipo de casquinha Mas eu não me incomodei Gostei, né? Então vocês vão ver Acompanha aí o vídeo, gente Acompanha que vocês vão gostar Tenho certeza E aí, gente, vamos mexer, né? Bater bem Estou batendo com uma colher de silicone Com uma espada de silicone Porque eu não quero arranhar a minha peça E vamos bater bastante, gente Pra não ficar aquele cheirinho Nada agradável de ovo, gente Que se tiver cheiro de ovo no meu bolo Né? Que o treco que eu não como Gente, ó Você tá gostando dos meus vídeos Já se inscreve aqui no canal Ativa o sininho e notificação Vem fazer parte da nossa varanda Aqui eu coloco vídeos de plantas Rotina de casa Mãe, esposa Culinária E um pouquinho da minha vida também Como vocês estão vendo aqui agora Quero ver vocês clicando aí no gostei também, tá, gente? E compartilha esse vídeo com uma amiga sua Para ela ver quão maravilha é os nossos vídeos Galera, e aí eu tô amassando todos os gruminhos Para a minha massa ficar bem lisinha E não ficar nada, nada grudando, né? Então eu tô aí amassando bem E mexendo bem Todos os ingredientes Todos os ingredientes Tudo já batido Chegou a hora de tampar a nossa forma, né? Nossa forma Gente, não é assim que tampa ela Não vai vedar ela assim Você vai tampar ela, pessoal Assim, ó Diferente, sabe? Para que todas as quatro bordas Fiquem abertas Para que entre e saia ar Tá bom, gente? E aí vamos para o micro-ondas Pessoal A receitinha que eu vi Era de oito minutos Porém Depende muito dos micro-ondas, né? Pode ser nove, dez Ou pode ser até menos Vai aí da Temperatura, né? Do seu micro-ondas Tá bom? No meu caso Esse aqui tem Bolo de caneca Eu coloquei Mas só deu dois minutos e trinta Ainda tentei aumentar Mas não consegui Então vamos colocar oito minutos Se ficar cru Ou muito branquelo Eu vou lá E coloco mais um minutinho Simbora Gente, tá um cheirinho de milho Que pena que não dá para ver dentro, né? Tem alguns micro-ondas Que dá para ver essa parte aqui A minha não dá Mas, ó Tá começando a entrar no último segundo Nossa Tá muito cheiroso o milho, gente Muito mesmo Se não ficar bom, gente Oito minutos Você acrescenta mais um minuto Mais dois minutos Eu acho que vai muito Da potência De cada micro-ondas, né? A receitinha que eu vi, gente Era oito minutos E eu estou testando com vocês Bora ver, ó Dezessete Dezessete Quinze Quatorze Treze Tchararã Gente, se funcionar esse aqui Nossa Não tem ideia, não Eu vou fazer bolo direto Eu tenho preguiça De que esse bolo não forne Ai, vamos ver, gente Estou vendo para Que der certo, né? Se não der Eu coloco mais um minuto É, gente Eu acho Deixa eu ver Que negócio Ui Eu acho que vou colocar Mais um minutinho Eu acho Porque ficou branco Em cima, sabe? Ficou branco Em cima E eu não gosto Nada branquelo Assim O bolo, sabe? O bolo acho que tem que ser Mais moreninho E outra coisa Eu vou Desinformar Em um prato A moça que eu vi É o cachorro Meu Deus Eu não posso ver ninguém Na cozinha Começa a latir É o cachorro da vizinha Olha Eu vou Desinformar Em um prato A moça que eu vi o vídeo Desinformou Na tampa Porém Eu não vou fazer isso Porque senão Eu acho que arranha, sabe? Quando vai partir O bolo Em cima Da tampa Ou então A tampa Fica assim, né? E fica roçando assim Na superfície Eu acho que arranha, né? Então Vou Partir o bolo, né? Dar Num prato Olha aí Últimos minutos Pronto, gente Cuidado Porque só que é bem quente Eu vou tirar aqui, tá? É bem quente, gente Cuidado Tá bom? E É uma técnica, gente Pra gente não se queimar É tirar a tampa Por aqui, ó Tá vendo? Ui E por isso, gente Que essa tampa Ela é meia fundinha Porque esse vapor aqui, ó Que cria a água Ele não vai Derramar na sua receita Tá vendo? Que cria água aqui Por isso que A tampa é assim Aí a moça Desinformou Aqui de cima, gente Eu não vou fazer isso Tá? Vamos lá desenformar, gente Eu acho Eu acho que foi, hein? Eu acho que foi Gente Olha isso, galera Nossa Não prega Não gruda Nada Nada, nada, nada Gente do céu Vou desenformar aqui, gente Ó A moça Vou desenformar aqui Porém Vou colocar É... No prato Já foi Gente Não prega nada Meu Deus do céu Isso Não prega Foi uma casca de ovo Aqui Ai, gente Se não for assim Não é Cala, Mayara Tá, galera? Mas, enfim, gente Servi Olha isso, gente Não prega Nada 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 Amei, gente Amei 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 Meu Deus Que delícia, galera Amei Nossa Já quero fazer outras receitas Dá pra você fazer também, gente Com qualquer receita, tá? Com É, receita normal Esse aqui Esse bolo aqui É De saquinho Mas dá pra você fazer É Normal, né? Caseiro Gente Então No meu forno Tô procurando onde é que tá a casca do ovo No meu forno, gente Foi Nove minutos, né? Você testa oito E depois você coloca mais um minuto Gente Aprovadíssimo A única diferença Mesmo É aquela casquinha Em volta do bolo Que ali nada mais é Que a massa A farinha Com a margarina untada Na forma Mas, gente Amei Aprovei E sim, galera Vou fazer novamente Porque eu gostei Muito, muito mesmo Então é isso, gente Se você fizer Se você tem Sua múltipla E fizer Comenta aqui Se você gostou E se você tem Instagram Me marca lá, tá? Meu nome, gente No Instagram Eu tenho dois Tenho Carla Souza Na real E tenho também Plantas na varanda Tá bom? Então me marca lá E aí Meu filho, gente Fazendo gracinha Pra vocês Esse Samuel Gente, agora eu vou partir Compartir o bolo Pra todos comerem Então, ó Beijo Próximo vídeo Até amanhã Se Deus quiser Me permitir Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri